De volta com o Bom Demais, já já aqui no programa, você vai conferir junto comigo um desfile falando sobre moda street. É isso mesmo, já já aqui no Bom Demais, tá? Antes eu quero mandar um super beijo para a queridíssima Kátia Silene. Olha, ela está na segunda edição da revista Unidunitê, uma revista totalmente voltada para o público infantil, com muitas dicas, coberturas especiais. Kátia, você sempre arrasando, tá? Grande beijo, querida. Aproveitar também e falar um pouquinho sobre o Centro de Beleza Revitar, que está sempre cuidando dos meus cabelos, fazendo minha maquiagem aqui, foi bom demais, tá? Mandar um super beijo para a Poliana, para a Amparo, as meninas super queridas. Para você que está em casa, aproveite o sapadão para se embelezar, passa lá no Centro de Beleza Revitar, porque realmente é o lugar certo para você sair ainda mais bonita. Telefone para contato no seu vídeo. Deixa eu chegar mais pertinho aqui dos meninos, porque hoje o Bom Demais está sendo agitado aqui na nossa pista pelos meninos da banda Zóio de Lula. Fabrício no vocal, Sérgio no baixo e o Virgílio no violão. Sempre um prazer, meninos, estar com vocês, tá bom? Quero saber a agenda da banda. Pois é, a gente vai estar dia 22, agora de novembro, lá no Quintal Rock Bar. Olha aí, aproveitar e mandar um beijo para o Daniel, para o Bibi, né? Meninos, e aí, o que mais? Projetos estão tocando mesmo todo final de semana? Vocês estão na internet? Como é que está a banda? Assim, no caso é o seguinte, na realidade cada um tem seu projeto paralelo, certo? Então, o Tchali Brau, a gente faz de dois em dois meses, sabe? Porque ele também deixa aquela saudade. É, por isso que a galera aproveita, né? E lota também, que é para não perder um só minutinho, né? Posso pedir mais uma música? Então, vamos lá, na pista tudo bom demais, óio de Lula. De um jeito que ela não vai esquecer Se for, já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Usar de Lula Para você que cursa uma moda alternativa, presta atenção Então, nós vamos apresentar agora para vocês um desfile com muitas dicas bacanas Para você estar arrasando por aí Estou recebendo aqui nosso estúdio, João Werneck, consultor de moda E a Neidimar Chaves, proprietária da loja Roquistas Que acabou de chegar na cidade A loja já chegou chegando, né, Neidimar? E eu quero saber um pouquinho mais sobre a loja E esses looks maravilhosos que vocês escolheram para estar trazendo para a gente O João vai estar comentando com a gente, falando um pouco mais sobre a moda street Que é uma moda que pega, né, João? É, uma moda que tem referência com os anos 80 É tentando quebrar aquela ideia do chique E, na verdade, indo mais para a questão das ruas Os próprios roqueiros não queriam a ideia de ter uma ligação com a moda Mas, de forma involuntária, acabaram criando um estilo que hoje domina as ruas Você utiliza essas mesmas roupas para ir para uma balada Um encontro de amigos, enfim Então, virou uma moda alternativa que invadiu também as passarelas Verdade, eu adoro, viu? Neidimar, fala para a gente como é que surgiu e qual a proposta da loja Roquistas Bom, a loja Roquistas surgiu porque tanto eu quanto meu esposo Também proprietária, adoramos roques, gostamos muito, né? E do estilo, a gente sempre teve esse estilo e viu que Teresina tinha mercado para isso, né? E a gente, mas a gente está trazendo uma proposta diferente Somos um embriãozinho, né? Estamos nascendo agora, a gente está nascendo agora Abrimos as portas agora, sexta-feira Mas a gente tem uma pretensão de meio que se tornar a filosofia de vida até Porque a proposta que a gente está trazendo, eu acho que não existe em Teresina A gente está querendo agregar valores aos trabalhos dos teresinenses Porque lá na Roquista, além de ter a moda rock, street, geek Mas a gente está, adotou muita peça A gente está trazendo, está colhendo trabalho de teresinenses E é essa a nossa filosofia A gente também quer fazer parceria com as bandas Porque a gente quer trabalhar, fazer esse tipo de parceria E é isso, eu acho que a nossa proposta é essa Verdade, olha, a moda alternativa é uma moda que muita gente usa, né? Muita gente adere à moda alternativa Eu mesma uso bastante, adoro É um estilo mais escojado, mais contraído Os meninos da banda também, creio que vão mais por esse lado Estou enganada, Fabrício? Exatamente, assim, no caso, na realidade, o alternativo está na moda É, boa Hoje é assim, constantemente O alternativo está sempre na moda Hoje o estilo do brasileiro é mais ou menos esse É utilizar uma bermuda, utilizar uma camiseta E estar vestido para qualquer lugar Então, você de casa está curioso para ver um pouquinho mais sobre essa moda? Então, vamos lá, vou começar chamando aqui a Dalila e o Felipe Estão trazendo dois modelos lindos para a gente ver Olha aí a Dalila e o Felipe João, comenta para a gente o look deles Dalila e o Felipe estão trazendo a moda que está sendo mais usada É uma descontração em relação a jogo de cores Sempre colocando umas tonalidades mais sóbrias Não perdendo o estilo rock Então, a gente colocou o xadrez que ele é utilizado durante todo o ano E durante todo o ano o xadrez está na moda O preto é super básico Então, vale a pena investir no look masculino Usando essa ideia Já no look feminino É sempre utilizar a questão de volumes Volumes vão dar realmente essa versatilidade Para qualquer pessoa Independente do horário e da ocasião Olha aí, pedi até para os meninos pegarem um pouco mais fechado Para a gente mostrar também os acessórios Que a Dalila está usando E que o Felipe também está usando Olha, Nedimar, rockista também traz essa proposta De juntar também acessórios Com certeza, gente Nós meninas gostamos de nos arrumar Independente do estilo que você usa Rock também é acessórios E a gente investiu muito Está investindo muito nisso Certo? E a gente vê, João Que a Dalila Até usando o estilo mais alternativo Ela está bem arrumada, né? Claro O estilo alternativo Ele não é um estilo jogado Ele é um estilo Que está nas ruas Mas ele também é bem fashion Ele está na passarela Basta dar uma olhada Por exemplo, São Paulo Fashion Week Trouxe moda street Tanto para quem estava assistindo Como quem estava desfilando também Então, ela está totalmente Na ideia da moda atual A caveira na bolsa Tudo vale sobre o apelo para o rock Neidima A ideia também da camisa Com as estampas de bandas É uma proposta também da loja, né? Sim, sim É um forte da loja no momento, né? Que a gente Todo mundo gosta de rock Verdade Mesmo que seja mais pop E a gente tem de tudo lá Do pop ao thrash De tudo a gente tem um pouco Charlie Brown a gente tem lá Olha Obrigada, Dalila Obrigada, Felipe Vamos conferir agora Os próximos looks Quem vem trazendo É o Carlos Júnior E o Matheus Carvalho Os meninos que são da agência Cara Metade, tá? Olha aí o Barbosa arrasando Os meninos que estão trazendo Uma pegada mais clássica São camisas um pouco mais básicas Agora lembrando que a questão De utilizar super heróis Para os homens A ideia continua na moda Você que tem Você que gosta de algum super herói específico Vai lá comprar a camisa dele Porque tá super valendo isso Nesse momento O que eu acho engraçado, João Tava até conversando com a Neide Nos bastidores É que essa é uma coisa Que a gente começa a usar de criança, né? A gente criança quer ser um super herói Vai lá, bota a camisa Principalmente o homem Que é o homem-aranha e tal E continua isso, né? Na fase adulta, adolescente Continuando Você não tem idade Para querer amar o seu herói A mostra disso É realmente o que os meninos estão usando É o que você encontra hoje nas ruas E voltando sempre Equilibrando com a questão do xadrez Você vê que o xadrez Mais uma vez faz presença O xadrez é algo que eu uso Durante todo o tempo Eu acho que é uma peça fantástica E que vai valorizar totalmente A quem aderir a essa ideia Os meninos estão prontos para quê, João? Eles estão prontos para uma saída No final de semana, à tarde Prontos para ir para a faculdade também É uma moda para a faculdade Uma festa que não seja à noite Algo que seja um pouco mais clean Um pouco mais dia As bermudas, elas sempre vão favorecer Treze não é muito quente Então a gente sempre vai investir muito em bermuda Não adianta ficar colocando calça Procurar uma coisa muito sofisticada Para coisas diurnas Porque realmente não vai valer a pena Vejma, a mochila que o Matheus está Está bem bonita também Vocês também têm um estoque de mochilas Tanto femininas como masculinas? Temos, temos mochila feminina Bolsas, acessórios Bastante Esse tipo de mochila Ela é legal Porque se você vai fazer um passeio rápido Não quer levar Precisa levar alguma coisa Além da carteira Para os meninos é uma opção Eu só queria ressaltar Em relação à moda geek Que está tomando espaço Graças a Deus Eu adoro A geek é, só para explicar É uma moda É um tipo de moda nerd Que é chamado Mas como nerd gosta muito de herói Dessa coisa mais descolada Mais transada Então É uma moda que está chegando Para ficar também Agora eu quero chamar O Joaquim Formiga Que está trazendo mais um look Especial da loja Roquista Recém-chegada em Teresina Gente, já está fazendo o maior sucesso Que loucura Na verdade Esse é o nosso modelo roqueirão Então Traz um maior estilo sobre o rock Nós vamos oferecer A ideia sobre colocar correntes Que está Algo que está voltando A gente tinha perdido um pouco isso Na tendência do rock Na pegada do rock O preto Que é uma função básica do rock É usar preto O estilo então dele Ele já está realmente Para o roqueiro um pouco mais pesado Aquele roqueiro Mais metálico Enfim Então É um estilo bem interessante Que hoje A galera jovem Ela utiliza muito Você percebe que existem Muitas tribos urbanas hoje Dentro de Teresina Que merecem ser respeitadas Em relação A questão do seu estilo É um estilo diferente Você vê que eles são mais agressivos Então A loja também vai Vai oferecer isso E isso está muito na moda Volto a falar São Paulo Fashion Week Trouxe todo o estilo rock A moda street Para colocar em evidência mesmo Vamos então ressaltar também Os acessórios Que o Joaquim está usando Ouro corrente Que realmente valoriza Esse estilo rock Olha que bacana Bem bonita Outra coisa Que você estava me contando É que lá na Rockista A gente vai encontrar também Peças exclusivas E personalizadas Inclusive sob encomenda Exatamente A gente faz almofada Tem as xícaras Que são personalizadas São estampas Tudo nossas Tudo estampas Exclusivas da gente Certo? Além de outras peças Também que a gente vai Estar lançando Em breve Olha Novidades então Muito obrigada Joaquim Agora deixa eu voltar Com o Matheus E com a Dalila Que estão trazendo Mais dois modelos Lindos Para a gente estar conferindo Olha que coisa Agora eu peguei justamente A ideia do pessoal Que vai para a faculdade Tá? Então Eu volto com o xadrez Para o lado masculino A gente coloca agora Mais uma camisa de banda A moda da camisa de banda A gente perdeu um pouco disso E às vezes exaltar o teu ídolo Declarar o amor pelo teu ídolo É legal Então a moda das camisas de banda Tá voltando com tudo Pro lado feminino A gente tá utilizando O short boxeador Agora numa tendência rock Ele tem aplicações Como se fosse couro E a blusa é toda Trabalhada também Em caveiras Olha, realmente São caveiras Que dão mais estilo Mais rock Uma mochilinha de onça Então ela pode ser roqueira Mas ela não vai deixar De ser aquela moça De atitude Realmente A Patricinha roqueira Pode se dizer Pode se dizer Tá linda a Dalila Mais bonita ainda Que linda ela já é Olha, adorei As caveiras na blusa dela As caveiras elas ficaram lindas A caveira Ela nunca sai de moda A caveira Até ano passado A caveira estava em acessórios Você via a caveira em acessórios Era em cinto, anel, relógio Enfim Agora a caveira Ela dá uma subida Ela vai pra roupa Ela tá na estamparia Ela tá nos volumes Ela tá nas texturas Então a caveira É o momento da caveira agora Então a caveira bem rock também De repente Então se os meninos quiserem Colocar Fazer uma camisa Com o nome da banda deles Com a foto deles A rockista está preparada Pra isso também É bom você tocar nisso Porque a gente pretende Também valorizar as bandas daqui Eu gosto muito das bandas daqui Aqui tem muita banda boa Muita banda boa mesmo Que merece Eu teria orgulho Eu vou ter Eu vou usar Com muito orgulho Camisetas com as bandas daqui A gente vai fazer Já pensou aqui Máximo, Fabrício? Tá passando aí Vê tua foto estampada Na camisa de alguém Legal, né? Jumar, muito obrigada Tá bom? Obrigada A rockista está de parabéns João, novamente comigo aqui No Bom Demais Pois é É um prazerzão ter você comigo Porque, gente O João sabe tudo de moda, tá? Obrigadão Quero chamar aqui o Barbosa Chega mais aqui, Barbosa Que trouxe esses modelos lindos Pra gente Da cara metade Beijo Tá com um time bom, hein, Barbosa? Pois é Graças a Deus A cara metade Que já é bastante conceituada Aqui em Terezinha E tá aqui É nosso time de modelos Se você que esteja interessado É só entrar em contato com a gente Nosso telefone é 9494-5017 E tá aqui É isso aqui É as belezas da cara metade moda É um prazer estar aqui no seu programa Obrigado pelo convite E o que você precisar É só nos conectar Oh, muito obrigada Vamos colocar o contato do Barbosa Aí no vídeo São as belezas De nossa Terezinha Do nosso Piauí Muito bem representada Por mulheres como a Dalila Pelos meninos gatos Como os da cara metade Gente, vamos pedir pra gente chegar um pouquinho mais aqui pro lado Pra gente curtir um pouquinho mais de rock Você gosta de rock, Barbosa? Adoro, adoro Adora? É tudo Gosto de Charlie Brown? Também Os meninos também? Eu gosto Então vamos curtir um pouquinho mais? Então vamos afastar aqui Neidmar, muito obrigada João, muito obrigada A gente vai encostar aqui um pouquinho Pra gente ver um pouquinho mais Sobre os meninos E ouvir um pouco mais de Charlie Brown Na voz do Fabrício Da banda Joia de Lula Aqui no Bom Demais Eu fico por aqui, gente Até o próximo sábado Beijo no coração Bom final de semana Tchau Tudo lhe cai bem É um risco que se assume O bom é não é o de ninguém Em tudo lhe cai bem É um risco que se assume O bom é não é o de ninguém Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer E às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Eu nunca tive muito a ver com ela O livro que ela ama eu não li Eu nunca tive muito a ver com ela O filme que ela adora eu não vi Como chegar nela eu nem sei Ela é tão interessante Eu aqui pichando um muro Como chegar nela eu nem sei Ela é tão indiferente Eu igual a todo mundo Logo eu Que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo Mas nunca preocupado Logo eu Que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo Mas nunca preocupado Valeu, Zó de Lula Em tudo lhe cai bem É um risco que se assume O bom é não é o de ninguém Em tudo lhe cai bem É um risco que se assume O bom é não é o de ninguém Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer E às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho de fazer Um dia eu volto pra fazer Sou a sua vontade Mas se eu não puder fazer você A pessoa mais feliz Eu chego mais perto disso possível Todos os inconvenientes A nosso favor E diferenças sim, mas Nunca maiores do que o nosso valor Logo eu Que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo Mas nunca preocupado Logo eu Que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo Mas nunca preocupado É isso aí, valeu demais Ódio Lula Bom demais Oferecimento Finesse Transformar momentos especiais Em eventos inesquecíveis E UF A moda com atitude Música 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 Obrigado.